Aliás, hoje temos como tema a importância do equilíbrio físico e equilíbrio mental emocional. Aliás, se você quiser participar também, por favor, puxe uma cadeira, acesse do seu celular, do seu computador, do seu notebook ou do seu tablet e deixe um comentário pra gente e pode enviar o comentário tanto na página do nosso YouTube, Conexão 013, quanto do Facebook e também do Instagram. É com certeza que nós teremos felicidade, alegria e muito prazer em receber e responder a sua pergunta. Aproveitando aqui pra falar que foi-se o tempo, muito tempo atrás, que acreditávamos que o corpo e a mente eram duas coisas totalmente separadas. Não, hoje já temos a ciência de que corpo, alma, mente e coração acabam formando um todo indivisível. Agora, sabemos que eles precisam ser tratados como tal. Agora, como no dia a dia empreendedor fazer essa divisão, quando cada vez mais os dias são mais longos, os desafios são mais curtos e a energia vai se esvaindo? Começando, por favor, com o meu mentor holístico. Dimitros, como é que a gente pode ter esse equilíbrio quando cada vez mais o nosso dia é datado por deadlines, por prazos? Então, na realidade, aí já tem uma pequena armadilha começando, né? Se nós formos medir hoje a duração do dia, na realidade o dia está ficando mais curto, né? Por conta do alinhamento dos planetas, de tudo que vem acontecendo na estratosfera, nas galáxias, enfim. Não temos tempo para trabalhar sobre isso hoje. Mas a ciência já demonstra e já tem temas muito ricos na internet sobre isso, que os nossos dias, eles estão mais curtos em termos de hora. Embora ainda nós continuemos na nomenclatura de 24 horas por dia, mas na realidade os dias, eles estão mais curtos. E nós nos avolumamos de problemas que estão cada vez maiores e mais extensos e difíceis de resolver. Então, o que que acontece, né? Nós estamos pautados por metas, por planos, por objetivos, sempre correndo atrás de um algo maior. Mas efetivamente nós não sabemos o que nós queremos. Então, o que nesse momento que nós buscamos recomendar dentro de um processo, de um projeto de mentoria holossistêmica, o holossistêmico vem do todo, né? Não é o holístico daquela coisa da bola de cristal, das cartas, daquela coisa obscura. Não, mas é holossistêmico, vem do holoss, vem do todo. Ou seja, analisar a vida como um todo. Então, se nós queremos pautar a vida com mais tranquilidade daqui pra frente, nós precisamos olhar o todo. E aí eu vou pegar um gancho nesse nosso momento de recolhimento social, de pandemia, que essa pandemia nos fez exatamente nos recolher pra que dentro de nós mesmos, dentro de casa, pudéssemos ter a visão do todo. Porque é esse novo momento da vida que nós vamos começar a experienciar a partir de 2021, 2022 e daí pra frente. Então, é o momento de nós olharmos pra vida como um todo. Na vida, nós temos aí 14 subsistemas. Alguns deles, né? O subsistema financeiro, o subsistema político, o subsistema sanitário, o subsistema de saúde, de alimentação, de relacionamento social, familiar, hobbies. Enfim, nós temos vários subsistemas na nossa vida. E até um tempo atrás, no início desse ano, muitas pessoas estavam focadas em um determinado subsistema. Ou só trabalho, ou só ganhar dinheiro, ou muito social, ou só a igreja, religiosidade, ou só espiritualidade, ou só a família, ou alguns destes pontos em detrimento de outros que não dá pra fazer tudo. E, de repente, se você observar, é Grégora do Universo, a energia do mundo, olhando que isso tudo estava errado, falou, não, ser humano. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês precisam parar e olhar o todo. Precisa ver, até uma palavrinha mágica que você falou no nosso bate-papo offline, as iniciarmos, né? Equilíbrio. Porque o que é uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa rica, é quem tem condições de ter bens materiais. Mas o que é uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera é aquela pessoa que é feliz com aquilo que tem, que consegue manter um equilíbrio entre os 14 subsistemas da vida, independente do quanto tem. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer um alerta para que as pessoas olhem para esse momento de recolhimento social e no que você tem focado, no que você tem observado, o recolhimento social te trouxe para dentro de casa, onde, a partir do momento família está dentro de casa, todos convivem no mesmo ambiente. Então, nós estamos aí em casa trabalhando com a internet compartilhada, os filhos estão estudando, os mais novos, os mais velhos, de mais idade, né? A mãe e o pai estão trabalhando em casa. A empregada que ajuda a fazer estar junto, junto com essa equipe. Lá nós ainda temos o gatinho, o cachorrinho, o papagaio. Algumas pessoas têm familiares como pai, mãe, sogro, sogra, genro, netos, convivendo no mesmo ambiente. Nesse ambiente, nós temos que cuidar do nosso lazer, assistir televisão, assistir os nossos programas favoritos, ouvir música, trabalhar na internet, apresentar produtividade, resultados, ganhar o nosso dinheiro. Estamos todos, literalmente, confinados dentro de casa. Mais uma vez, a importância de olhar o todo, me equilibrar e dedicar um tempo de qualidade para cada tópico da minha vida, buscando o quê? Harmonia interior. E como é que eu me harmonizo? Fundamental para todos que estão nos assistindo, meditação, pelo menos duas vezes ao dia. De manhã, ao despertar e à noite, antes de dormir. São dois momentos cruciais. Você pode até passar outros momentos do dia buscando meditação. Mas é muito importante você entender o que significa a palavra meditação. Que não tem nada a ver em você parar tudo o que você está fazendo, ir para um quarto, se recolher, colocar uma luz de uma penumbra, uma música específica, sentar tranquilamente e lá você ficar sem pensar em nada. Você nunca vai conseguir meditar desse jeito. Isso não é meditação. Eu não sei se deu para ser claro nesse primeiro momento, ou criamos aí alguma polêmica, mas é esse exato momento que nós estamos vivendo. A importância de olhar o todo para buscar equilíbrio, buscar termos prosperidade, aonde o dinheiro e os resultados fazem parte deste conjunto de 14 subsistemas da nossa vida. Show. E, Alê, agora me fala. E você? Você é um daqueles que diz não ter tempo para meditar, para conseguir concatenar os 14 subsistemas, ou você é uma pessoa tão espiritualizada como o Dimitris? Não, não. Eu ainda não estou nesse nível ainda, João, de não ter condição de realmente conduzir esses 14 sistemas. Na verdade, eu tenho tempo para muita coisa, viu, João? Até tenho para meditar, mas não medito, mas teria. Eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu consigo trabalhar com uma agenda bem cheia, né? Sou uma pessoa que eu me organizo bem diante de muitas tarefas. Na verdade, o ócio me incomoda muito. Eu realmente fico desesperado quando estou sem nada, ou aparentemente sem nada para fazer. A gente sempre tem algo, né? Então, eu gosto de estar fazendo sempre alguma coisa, alguma atividade produtiva, seja intelectual, ou seja realmente também com fins de trabalho. Mas eu vejo que a gente consegue tudo. Na verdade, eu acho que todos nós carregamos, né? Todos nós, quando algum desafio ou algo chega para nós, ele não chega simplesmente por chegar, ele chega porque você é capaz de, vai ser capaz de superar ou de dar sequência naquela tarefa, naquela atividade, né? Ou naquele desafio. Então, o importante é a gente se organizar para isso. As pessoas, o problema é que as pessoas não têm, muitas vezes, a prioridade. Então, elas têm as tarefas, elas têm as tarefas importantes, têm as não importantes, e ela não consegue se organizar no que, para ela, ela tem que ser prioridade naquele momento. E aí, ela acaba que o dia passa, ela não faz, não consegue. A partir do momento que a pessoa tem clareza do que ela tem que fazer, do que, quais são as tarefas que realmente são importantes para o objetivo dela, seja um objetivo de saúde, seja um objetivo de riqueza, seja um objetivo de felicidade, não importa em que nível, em que instância, ela tem que saber se organizar. Ela se organizou, fez a prioridade, e ela vai conseguir fazer tudo. Ninguém carrega uma cruz, né? Dizem que você tem uma cruz que não possa carregar. A sua cruz, a cruz de todos, é do tamanho que realmente lhe pertence. Então, se você, esse desafio veio para você, é porque algo, né? Como diz o Dimitrios, né? Vamos pensar no universo, é algo que o universo trouxe para você. Você, em algum momento, recebeu, aquilo foi designado, e é algo que cabe a você, compete a você, então, superar aquele desafio. Então, eu vejo, meu amigo, que dá para a gente fazer muita coisa, né? 24 horas por dia é muitas horas, viu? São muitas horas mesmo. Se você pensar aí, uma hora já dá para fazer muito, a uma hora de programa, que a gente vai conversar bastante, imagina 24. A questão é prioridade, né? É verdade. Acho que esse é o termo principal, prioridade. Aliás, já recepcionando, um dos membros mais eloquentes, mais importantes aqui, ele, que é empresário da área de tecnologia, autor de 14 livros sobre gestão empresarial com ERP, fundador da ERP Flex, além disso, do Grupo Netas, cofundador do Toto, siga, micro siga, entre outros. Esse é o cara, principalmente, falando do nosso tema, da importância do equilíbrio físico, mental e emocional. Seu Ernesto, seja muito bem-vindo, e eu já te deixo a pergunta, como é que é feito o equilíbrio entre os lados, físico, mental e emocional, com o senhor e a sua empresa? Boa noite. Fala, Ernesto! Seja bem-vindo! Eu, como técnico de tecnologia, apanho muito dessa máquina, assim. Eu estou com um computador novo, aliás, um maquinão aqui. Eu fiz aniversário, eu ganhei um celular novo e um computador novo. Olha que felicidade! Então, eu apanhei aqui para entrar na reunião. Mas o tema de hoje é muito legal e eu me preocupo muito, assim, com o fato de estar sempre, sempre, sempre fazendo alguma coisa útil. Às vezes, meus amigos, minha família, principalmente, me criticam, porque se eu vejo alguém tentado, olhando para o céu, eu falo, pô, você não está fazendo nada, você está queimando alguns minutos da sua vida, preciosíssimos. Não perca um minuto. E, realmente, isso virou, assim, uma sina que eu, o tempo todo, eu tenho que fazer alguma coisa que, pelo menos, soube alguma coisa no meu desenvolvimento ou um benefício para alguém. Mas ficar sem fazer nada não dá. Ficar sentado no sofá, inclusive, ficar o tempo todo também olhando lá no celular, ficar olhando no YouTube, coisas inúteis, ou então nessas redes sociais, não dá. Eu, hoje, me dedico a quatro atividades. Você procura pensar assim, eu estou fazendo uma dessas quatro atividades às quais eu me comprometi a fazer, principalmente aproveitando esse momento da pandemia. Eu acho que esse momento da pandemia teve essa vantagem ou esse benefício que provocou na gente essa necessidade de você ocupar o tempo. Porque, realmente, com a pandemia, a gente passou a ter muito mais tempo. Porque a gente deixou de fazer um monte de coisa, deixou de sair em restaurante e em lugares que a gente ia antigamente, que era teatro, cinema. Então, agora, a gente tem mais tempo. Mas não é tempo livre. Não é tempo livre. A gente tem mais tempo. E aí, nós temos que aproveitar bem esse tempo. Quais são essas quatro coisas? Uma, leitura. Eu estou lendo quatro livros, cada um sobre o tema. Um sobre o Samuel Weiner. Só ele tem 500 páginas. Um sobre tecnologia. Um sobre gestão. E um sobre empresários que deram certo. Principalmente na área financeira. Então, já é uma ocupação. Então, eu até de madrugada, às vezes eu acordo, leio um pouco e tal. Segunda atividade. Atividade física. Então, eu tenho um cantinho lá em casa, com peso, com um negócio para fazer abdominal, com os elásticos para esticar. Então, religiosamente, eu faço pelo menos uma hora por dia uma atividade física. Porque o corpinho precisa ser mantido. E a melhor forma de lubrificá-lo e mantê-lo e tratá-lo é fazendo atividade física. Terceira coisa é aquilo que é a minha profissão. De alguma forma, eu enriquecer o nosso sistema. Agora, eu estou mexendo com Power BI, mas também mexo com programas, desenvolvo textos para documentação. Então, eu tenho que reservar algumas horas no dia, eu preciso fazer cuidado do RP Flex, que é o meu ganha-pão e é o meu produto hoje. E a quarta coisa, essa foi imposta, foi colocada na marra, foi estabelecida, não pode faltar, é dedicar alguns momentos para a minha esposa. Meio que seja para ficar com a mão dada, conversando, olhando um para a cara do outro. e a cada cinco anos, dá uma transadinha. Ok. Bacana. Eu já pedi para a nossa equipe de edição aqui separar justamente esse trecho para a gente mandar para ela e compartilhar para a gente já organizar essa agenda. É bom, é bom. O espaço é muito longo, mas tudo bem. Eu ia puxar até agora para um comentário para um relatório da Organização Mundial de Saúde, até me perdi, obviamente, mas queria até chegar um pouco com você agora, Ale. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, já há um tempinho a saúde não é mais um estado que se conquista completo bem-estar físico, mental e social. Agora, a ideia é que saúde não é somente a ausência de doenças, como se acreditava antigamente. Com base nisso, as pessoas têm passado já há um tempo, e aí óbvio que a pandemia só veio a reafirmar isso, a dar mais importância para ações e atitudes que promovam principalmente a qualidade de vida e que contemplem a saúde, de novo, de uma forma mais ampla, de uma forma maior, como recomenda a MS. Algumas começaram a cultivar hábitos mais saudáveis, como praticar atividade física e alimentar-se melhor. Outras começaram a focar mais em hobbies, como praticar esporte. Outras têm uma agenda muito bem pautada, como o seu Ernesto, como é que você em específico faz, principalmente porque eu sei que você divide o seu tempo entre o seu trabalho, a sua empresa de seguros e também a parte de networking do BNI, que acaba sendo uma parte que, por mais que dê muitos frutos, também toma muito tempo. Como é que você faz essa divisão? Legal, João, legal. Bom, primeiro vou falar da saúde. eu ao longo do tempo descobri que cuidar da saúde não é algo tão difícil. Eu vou, posso dizer para você que 50% do esforço está no que a gente ingere, de comida, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Se você conseguir resolver, só fazer uma seleção nessa questão do que, de a forma como você se alimenta, o período, a quantidade, a qualidade, você já está, olha, no bom caminho andado. Fazer um exercício, uma atividade física é um bom complemento, mas cuidar do que você ingere já ajuda demais, né? Então, o primeiro ponto é esse, tem que manter uma saúde adequada, uma saúde legal. Cuidar de uma agenda cheia, como eu te falei, João, ela requer um, vou dizer, um treino, talvez é um hábito, é muito difícil, uma disciplina, é muito difícil você chegar a um ponto de nível de produtividade A, vamos supor que a gente tem diversos níveis A, B, C, D, sendo o A o melhor, é muito difícil, hoje você atingir esse nível, é um nível que eu me considero que eu esteja, porque eu realmente eu sou multitarefas, fui obrigado a formar equipes, aprender a contratar, aprender a gerenciar, aprender a delegar, então a gente realmente é algo que não é fácil, mas eu tenho certeza que todo empresário que conseguir atingir esse nível, ele vai conseguir realmente abraçar mais coisas, então, é assim, o Ernesto falou de leitura, eu acho que assim, para você ter ideia, João, eu acordo às seis horas da manhã todos os dias e eu tenho uma hora de leitura obrigatória todos os dias de segunda a segunda, eu leio também bastante, viu, senhor Ernesto, eu estou lendo atualmente dois livros também e eu leio bastante, eu gosto de ler e a gente aprende muito, as pessoas, o problema é que as pessoas querem muitas vezes mudar, querem criar, querem fazer, mas elas não vão atrás da informação, elas querem um dia acordar e falar, estou pronto para mudar agora os meus hábitos, ah, e de repente ser iluminado e começar, e as coisas não funcionam assim, então hoje eu cuido sim de duas empresas, que dá muito trabalho, consegui formar uma equipe maravilhosa, que deu muito trabalho, e assim, consigo tirar minhas férias, consigo ficar com meus filhos, consigo cuidar da minha saúde, consigo ficar com a minha esposa, né, consigo fazer tudo isso, sabe, João, então, e posso fazer mais ainda, acredito, eu tenho alguns projetos já engavetadinhos aqui, que já já terão desengavetados, para iniciar novas iniciativas, projetos muito ligados, alguns ligados à área de social empreendedora, né, não somente no assistencial, né, mas alguns projetos que envolvem aí essa ajuda, né, aqueles mais necessitados, então, a gente sempre pode fazer mais, e o que o Ernesto colocou, é muito bacana, a gente sempre pode fazer algo por nós, e por outras pessoas, nem sempre o meu tempo é dedicado a mim, acredito, e a maior parte dele não é dedicado às minhas necessidades, né, a maior parte do meu tempo é para resolver, ajudar, orientar alguém a resolver alguma situação, né, e, mas, eu sou muito feliz com a forma com que eu consigo dividir isso, sabe? Que legal, que legal, eu vou te falar que me impressiona saber, principalmente, que você não tem o tempo principalmente dividido para você, majoritariamente, porque aí você tem muitas tarefas para cumprir, olha, parabéns, um dia, hei de ser igual a você. Ah, viu, Juro, juro mesmo, me impressiona a capacidade que você tem para organizar. Mas, são escolhas, João, são escolhas, cara, eu vou só dar um exemplo básico, eu toco violão desde muito novo, adoro bossa nova, jazz, eu gosto de música clássica, eu gosto de tocar bossa nova no violão, bossa nova no violão é muito difícil, e eu toco algumas, até toco, e eu gostaria, eu vejo aqueles caras tocando, eu falo, nossa, como ele muda aquelas notas e tal, que gostoso, que legal, e eu tenho violão, e eu não pego no meu violão há uns dois ou três meses, mas assim, isso não me frustra, porque esse tempo que eu, quando, eu não gostaria de estar estudando violão ou teclado que eu tenho aqui, eu toco diversos instrumentos, adoro tocar instrumentos, minha vida é música, praticamente, eu não me frustra, porque eu sei que é aquele tempo que eu não estou fazendo aquilo, eu estou fazendo outras atividades que também me trazem felicidade e agregam para a minha família ou agregam para outras pessoas, então, acho que são escolhas, sabe, e a gente pode ter tudo, a gente pode ser muito estrelado, a gente pode aprender muitas coisas, a gente também não, acho que você não vai ficar bitolado, ah, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, ah, eu não, a gente tem que tirar essas coisas do nosso vocabulário, a gente tem que aprender a conhecer coisas novas, se permitir conhecer, se permitir provar, testar, e jamais ter algo como, sabe, é lei, ah, eu só como isso se for assado, cara, esquece isso, isso não pode, no mundo que a gente está, a gente viver condicionado a esses quadradinhos, entendeu? É difícil isso, aliás, Dimitros, era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, muita gente nessa pandemia acabou tendo um baque, não porque, começou a ter mais tempo para si mesmo, mas porque não soube lidar com a sensação de perda, e aqui fica um alerta porque a perda não necessariamente é negativa, assim como nem toda evolução é positiva, lembrando que nós um dia evoluiremos a óbito, né, então assim, lidar com esse processo de perda, também não acaba sendo uma parte importante do equilíbrio entre o físico, o mental e o emocional? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, tudo que abala o nosso, tudo que abala o nosso emocional nos traz consequências e algumas até no físico e principalmente no mental, então nós precisamos entender, né, inclusive dentro desse período do Covid, eu tenho uma amiga conhecida, estudiosa comigo, já uma senhora, uma senhora negra, né, de seus 82 anos de idade, que do início da Covid até agosto, ela teve o óbito por Covid de 19 familiares e não pôde ir no enterro de nenhum, né, então imagina a dor, no entanto, quando você conversa com ela, você vê uma luz no semblante dela, ela já é uma pessoa que ela já entende esse evento óbito, esse evento morte, não como uma perda, mas apenas como uma transcendência e ela pôde curtir durante o tempo que foi necessário esses familiares ao lado dela, então você vê que é uma pessoa que hoje ela não sofre emocionalmente, sim, há uma dor, né, isso é incontestável, mas agora você imagina como seria a dor de uma pessoa que num curto espaço de tempo teve 19 familiares que desencarnaram, então realmente você precisa estar preparado, precisa se preparar emocional, espiritualmente, enfim, da maneira que for para entender esse momento, principalmente essa questão da morte, né, não como fim de alguma coisa, mas como a continuidade da vida e como uma mudança de estado, né, então para quem tem mais conhecimento sobre isso, mas olhando um pouco a fala dos meus colegas aí da bancada, eu acho que eu vou ter que me retirar desse bate-papo de hoje, porque... porque eu estou na contramão de todo mundo aqui, sim, que é bom, pô, eu estou na contramão, eu falo, bom, eu estou totalmente errado e eu vou entrar em conflito aqui com todo mundo, porque no momento que eu ouço aí os amigos da bancada dizer que, por exemplo, né, o colega aí, o Alexandre, né, a questão do ócio, né, eu vejo na fala, né, do Alexandre, eu vejo um pouco na fala do Ernesto, muita obrigatoriedade, nós nos colocamos numa condição de obrigatoriedade, nós nos colocamos numa condição de que tem o que fazer, nós nos colocamos numa condição mental de que eu não posso passar sequer um minuto do dia sem que eu seja produtivo em alguma área do dia, em alguma área da vida, né, e então eu fico perguntando o seguinte, o que existe de errado no ócio, o que existe de errado em parar um pouco, relaxar e não fazer nada, absolutamente nada, entrar em contato com o vazio, porque é no vazio que existem todas as respostas a todos os problemas que nós temos, né, eu tô assistindo uma série, e, puxa vida, eu não vou lembrar do nome agora, mas são dois americanos, ou ingleses, um deles é que fez um personagem do Star Wars, ele é meio novinho, de cavanhaque, loirinho, ai, eu não consigo lembrar, mas é uma série que tá passando no Apple TV, eu vejo que eu pego depois o nome da série e mando pra vocês, é uma série de dois amigos que viajam o mundo de moto, eles têm suas atividades, são artistas, atores, enfim, né, fazem esses filmes tipo aí, Star Wars e outros, são famosos, e eles têm como um momento da vida, um hobby, de rodar de moto, então o último evento que eles fizeram, que programaram com uma equipe, foi pra passear pela África, fizeram uma boa parte da África, saindo lá de cima da Inglaterra, subindo até um país do norte, enfim, da Europa, desceram, desceram até a última cidadezinha no sul da África, né, passaram por não sei quantos países, foram 100, 14, 120 dias de viaja andando de moto pela África, e é interessante você olhar esse documentário, que é um documentário, porque aí você entende a importância do ócio, a suposta importância de não produzir nada quando você consegue produzir muito mais, sem todo esse esforço, sem toda essa obrigatoriedade, né, então, eu ouvi a fala do Ernesto, até que o colega vai mandar editar, que eu vou mandar para a esposa, né, vou te contestar, vou te contestar, não, tranquilo, mas, eu vou no contrário, meu tempo principal é ao contrário, é primeiro com a esposa, é primeiro um tempo de qualidade, depois um tempo com a família, né, um tempo ósseo, meditação, né, a pergunta que eu faço, que eu anotei aqui, por que a necessidade que nós colocamos na nossa cabeça, enquanto empresários, de que temos que ser tão produtivos, eu não estou dizendo que ser produtivo aqui é errado, eu não estou aqui incentivando ninguém a parar de fazer as coisas, e ficar moscando na frente da televisão, assistindo, sei lá, essas programações inúteis, como muito bem o Ernesto colocou, mas eu olhar para a vida, porque eu vejo pessoas que criam uma agenda, e a agenda está pautada assim, seis horas eu tenho que fazer isso, seis e quinze eu tenho que fazer aquilo, sete horas eu tenho que tomar café, sete e meia eu tenho que parar para tomar café, oito horas eu tenho que fazer isso, nove horas eu tenho que ler um livro, dez horas eu tenho que fazer, passa a ser uma rotina, assim é uma rotina, e depois passa a ser uma normalidade, mas por que essa necessidade? Por que eu não posso primar por um tempo de maior qualidade sem me obrigar à condição de fazer? Aí eu coloquei uma outra observação, nós nos colocamos em muitas atividades, qual é a necessidade que temos de fazer alguma coisa o tempo todo? Aí alguém falou aí da área da alimentação, não lembro quem foi, acho que foi o Mantovani, uma dica se eu puder contribuir, uma orientação nessa parte de alimentação, realmente, o Mantovani acho que encheu nota 10 ou 11, a questão da alimentação é de condição sine qua, não com uma qualidade de vida boa. Então uma orientação que a gente dá é assim, quanto mais você puder optar por alimentos que você precise descascar, ao invés de desembalar, você já deu um salto quântico na sua vida. Então não tem receita de emagrecimento, receita de cardápio perfeito, não. Pense da seguinte forma, quanto mais eu substituir alimentos que eu precise desembalar por alimentos que eu vou descascar, eu já estou promovendo uma qualidade de vida em relação à saúde alimentar extraordinária na minha vida. Então é uma orientação muito simples, que eu não preciso de nenhum tipo de cardápio e que serve para todas as pessoas. Eu vi algumas pessoas aqui falando, eu tenho um horário de leitura obrigatória, todo dia eu tenho muito trabalho, é só essa observação que eu quero fazer. Tudo bem, mas quem é que colocou na nossa cabeça que eu tenho que ser tão disciplinado? Não que seja errado, Ernesto, não é isso, não estou dizendo que ter disciplina é errado, mas eu ouvi a fala do Mantovani que encheu a boca e os olhos quando ele falou de violão e que faz algumas semanas que ele não pega do violão porque a minha vida é música, ele toca diversos instrumentos e nada do que ele faz no dia a dia tem essa coisa do que a minha vida é. Se a minha vida é música, como é que ela não está no meu cotidiano no dia a dia? Não, mas eu faço outras coisas que também me satisfazem. Tá, mas não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando se a minha vida é música, se a minha vida é andar de moto, se a minha vida é relacionamento, porque isso não está na minha escala como acho que foi quem falou, Luiz, falou prioridades. tem que estar no número um de prioridades. Por isso que eu gosto muito quando trabalho com empresário no processo de mentoria que a gente confecciona o que a gente chama de mapa da vida, o mapa numerológico, onde lá me dá a minha essência de vida, a minha missão de alma, me dá os meus dons e habilidades profissionais, aí eu olho para essa realidade que é a minha realidade, um relatório de 50 ou 70 páginas, eu olho, muito do que eu estou fazendo está nessa direção, mas muito do que eu estou fazendo não é a minha pegada. Alguém, uma mídia, alguém falou, eu vi muito da fala dos meus colegas uma palavra que foi repetida muitas vezes, eu tenho o que e eu me obrigo a, eu tenho o que e eu me obrigo a. O que eu tenho que fazer? Porque eu não posso simplesmente fazer porque eu acho bom fazer. Não sei, eu deixo essas perguntas aí no ar, porque eu estou fazendo essas perguntas que eu comecei a me sentir mal, porque eu não sei fazer todas essas coisas desse jeito, entendeu? E aí eu preciso de uma explicação para a minha vida, porque de repente eu estou andando na contramão, não sei. Ernesto, você tem de responder essa pergunta? A diferença entre eu tenho o que e eu gosto de, então é essa que a gente precisa discutir. Então na vida a gente tem que fazer muitas coisas que não gostam. Aí realmente é uma obrigação e não tem solução, a solução talvez é você mudar aquilo ajeitando de tal forma que você passe a gostar. Então eu tenho que trabalhar num negócio que eu não gosto, eu tenho que fazer esse sacrifício, eu tenho que ir lá. Realmente são obrigações e não tem jeito. Eu também gostaria de ter uma vida que eu não tenho que fazer nada que eu não goste. Mas infelizmente tem muitas coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto. Quando a gente fala que, como eu falei, que eu tenho que ler todos os dias, eu tenho que fazer atividade física todos os dias, eu tenho que conversar com minha mulher todos os dias, eu tenho que cuidar um pouco da tecnologia, é porque eu gosto justamente, principalmente, dessas quatro coisas. Assim como aqueles que andaram de motocicleta, que o Jiménez falou, também nenhum deles foi dar essa volta porque eles têm que andar. Assim como corrida de aventura. Corrida de aventura é uma coisa super sacrificada. Você sai às oito da manhã e termina às dezoito caminhando embaixo do sol, com vida, dificuldade, e aí, no momento, é um sofrimento. E aí, você vai falar assim, por que você tem que fazer isso, Ernesto? Sofrer tanto e tal. porque a felicidade que eu sinto no final, quando eu completo o percurso, é tão grande que realizei esse desafio é uma coisa que vale para algumas pessoas. Tem certas pessoas que odeiam e falam, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Então, a gente tem que definir, distinguir e essa questão é a questão mais difícil, né? Por que certas pessoas gostam de algumas coisas que outras pessoas odeiam, né? E aí, vem desde, por exemplo, assistir um filme ou fazer uma atividade num determinado momento do dia e te dar prazer. Então, é isso que, felizmente, talvez, esses prazeres são tremendamente diferentes entre as pessoas. Depende um pouco da idade, do seu passado, do próprio sexo, né? Mulher gosta de ficar olhando beleza, coisas de pessoa, enquanto que já o homem gosta de jogar futebol, gosta de passear, andar. Então, o que a pessoa tem que escolher procurar o máximo de tempo fazer o que ela gosta? E aí, tem mais uma coisa muito interessante que foi apresentada no congresso que foi a diferença entre você ser protagonista e espectador. realmente, nesse congresso foi dito com muita força que você deve ser protagonista. E aí, se levantou muito esse tema, às vezes, assim, ah, mas quer dizer que eu não posso assistir um filme? Porque quando eu estou assistindo um filme na TV, eu estou sendo espectador. Mas se aquele filme está te causando uma emoção, está te trazendo ensinamento, especialmente assim, você está vibrando com ele, embora você está deitado na cama vendo aquilo, você está sendo um protagonista, porque aquilo está mexendo com você. Você é um espectador quando você está sentadão, parado, assistindo uma coisa que você não gosta e também que não se soma nada, que não está te dando prazer. E esse sentimento que a gente tem de emoção, de alegria, vamos falar assim, aquele tesão que você tem daquele momento, é que a gente às vezes nem compreende exatamente por que isso aqui me dá tanto prazer. Por exemplo, o passeio de moto, enquanto que pra mim, por exemplo, principalmente que eu tenho sempre muito medo de cair de moto, não me dá prazer, simplesmente não gosto. Então, cada pessoa nesse aspecto é diferente e a pessoa precisa se esforçar para aquelas atividades que lhe dão prazer e mesmo algumas que podem parecer sacrifícios, como por exemplo, programar, como por exemplo, a vez lê um livro só, acontece que na vida, se você não tem esses altos e baixos, lhe sempre assim, nem triste, nem alegre, a vida não tem tanta graça como se você tivesse aqueles momentos em que você tem que lutar e durante o momento que você está lutando é um sacrifício, mas que quando você atinge te dá uma alegria tremenda, né? Então, eu posso focar, falar bem nisso assim, desenvolvimento de um programa no computador. Realmente, quando você está desenvolvendo, você tem N vezes vontade de ah, vou desistir, eu não vou conseguir, está muito chato, não tenho a mínima ideia, ou está muito complicado. e aí que eu acho que uma qualidade da pessoa, nesse momento ela falou assim, mas eu vou conseguir, vou conseguir, e vai lá, trabalha, trabalha, porque quando ela consegue, aquela alegria é fantástica. Eu tenho uma frase que eu falo às vezes assim, a pessoa, ninguém é totalmente feliz ou totalmente feliz, todo mundo, todo mundo, tem exceção. Alguns momentos está feliz, alguns momentos está infeliz. Pode ser que tenha algumas pessoas que ficam mais vezes nesse momento de felicidade, mas o mais feliz dos homens, as pessoas têm seus momentos de infelicidade. Por quê? Porque se tudo fosse maravilhoso, imagina-se uma pessoa que tem tudo que ela quer, vai chegar uma hora que não dá mais alegria às coisas que ela tem. Por quê? Porque ela não precisa lutar para aquilo. Então, o ser humano foi feito dessa forma, ele tem que lutar para quando ele conseguir uma coisa, ele ter aquela felicidade. E aí que as pessoas também se diferenciam, porque certas pessoas lutam mais, outras lutam menos. E os que lutam menos, então, desistindo no meio do caminho em menos momentos desse êxtase. Está feliz. Valeu. Agora, Ale, você, pelo visto, já vem de uma outra escola. Isso ficou evidenciado muito tanto na sua fala, quanto principalmente na fala do Dimitrios. Dimitrios que prega, então, uma certa liberdade no sentido de criação, de não ter a obrigação de, você, pelo visto, já anda na contramão dele, principalmente no sentido da disciplina criativa, ou da criatividade disciplinada, seja como for. Para você, agora, principalmente depois de ter ouvido esses pontos contrastantes, a disciplina ainda continua, e melhor, continuará sendo uma aliada, ou agora a flexibilização no seu dia a dia realmente acontecerá? Então, João, ela já acontece, a gente tem, como eu falei, as tarefas, elas têm que ser executadas, na verdade, a gente não pode, algo que eu ouvi, que eu ouvi, e eu quero repetir aqui para vocês, a gente, vamos por exemplo, você tem que ler um livro, não é que eu tenho que ler? Eu penso que, assim, a gente não pode dar o que a gente não tem, e se eu não buscar conhecimento, informação, eu não vou conseguir ajudar o tanto de pessoas que eu gostaria, né? Então, eu preciso pegar isso, analisar, transformar isso em um treinamento, palavras, e repassar, é assim que a gente faz, mas tem dias que eu acordo, por exemplo, e eu não vou ler porque eu tenho um outro compromisso, às vezes eu tenho uma reunião com uma equipe BN de manhã, e eu falo, bom, hoje eu vou ler à tarde, ou hoje eu não vou ler, não consegui ler, mas isso também não me frustra porque é um dia-a-dia, o que eu falei, assim, eu não tenho, a gente não pode ser também quadradinho, né? A gente tem que ter flexibilidade, senão você fica paranoico, né? Você fica muito doido, você tem que ter essa flexibilidade, o ser humano tem, assim, o tempo é seu, e você tem que fazer dele o melhor uso, mas você não precisa ficar paranoico por isso, não precisa viver, maluco, agora você só, é só uma questão de gerenciamento e prioridade, gerenciamento e prioridade, e é lógico, manter a sua saúde física e mental um dia, ou seja, se você está se sentindo cansado, fecha o computador e vai descansar, eu me lembro, João, em épocas bem passadas quando eu estava muito na linha de frente da corretora, lá lidando com a venda de seguros, lá diretamente com meus clientes, que às vezes eu perdi algum cliente que eu tinha, sabe, um apreço, uma consideração, o cara às vezes me trocava lá por causa de 50 reais, cara, aquilo me abalava de um jeito que às vezes era tipo 4 horas da tarde, eu chegava com o meu irmão, meu sócio falava, cara, estou indo, cara, para mim, estou chateado, para mim já deu, fui, acabou, cara, eu não tenho que bater cartão, exemplo, no meu caso, né, eu sou, mas assim, eu não sou obrigado, assim, para mim acabou ali, eu vou para casa, vou descansar, tomar um banho, refletir, vou ver de repente um filme, vou tentar esquecer, vou lamentar, e amanhã o dia começa de novo, novamente, vamos para cima, a gente tem que ter também essas válvulas, escape, a gente tem que saber o bom senso, você sabe, semana passada eu estava em Salvador, eu estava praticando um pouquinho de ócio lá, estava, eu falei, eu quero ficar uma semana numa praia, não abrir meu computador pela primeira vez, aí, muito tempo, que eu não, eu fiquei cinco dias sem abrir o meu computador, e mal é mal, peguei o meu celular, porque eu falei, eu quero ficar com o meu filho, minha esposa, meus pais, numa praia, um olhando para o outro, tomando caipirinha, e pensando, como será 2021, o que será que eu posso fazer, como eu posso fazer para esse ano terminar melhor, mas sem estresse, cara, sem estresse, porque isso não vai resolver, isso não vai resolver, quando a gente perde o controle mental, a gente não consegue resolver nada, a gente tem que ter tranquilidade mesmo, nos momentos mais difíceis na universidade, a gente tem que parar, pensar e organizar as ideias, então, é assim, meu amigo, eu sou de uma escola antiga, meu pai ensinou muito a escola de trabalhar, batalhar, o Sr. Ernesto, vejo que ele também é do tipo de que a gente faz essas tarefas porque a gente tem um objetivo à frente, muitas vezes, não que quem não faça não tem, mas talvez é um jeito de fazer, existem diversas formas de fazer, né, e é isso, cara, é isso, eu me sinto bem dormindo um pouco, às vezes eu falo, pô, minha esposa, você só dormiu isso? Cara, você acabou de deitar, já acordou, eu falo, mas eu estou bem, eu estou bem, eu posso fazer um Cooper agora, correr oito quilômetros que eu vou estar bem, que eu me sinto bem, eu não tenho, se eu ficar mais na cama, às vezes começa a me doer costas, tal, eu falo, cara, eu gosto, né, então, são coisas, acho que cada um se adapta do jeito que gosta, né, assim, é melhor o seu corpo, se adapta a sua mente, enfim, né. E é curioso como as pessoas realmente estão diferentes, né, e às vezes até dois irmãos que estão criados da mesma forma, cada um é de um jeito totalmente, gosto, diferente, né, é um mistério. Verdade. Verdade. E, inclusive, você vê de novo, quando o papo é bom e há principalmente equilíbrio, lembrando que equilíbrio não é ausência de oposição, mas uma oposição que se respeita e que sabe colocar a opinião sem poder atacar o outro, como a gente fez aqui hoje. Então, quando há um equilíbrio tão bom, tão pautado, a gente vai chegando no fim do programa com uma rapidez absurda. Justamente por isso, então, passando a palavra agora pela última vez para os nossos três apresentadores aqui, começando com ele, Dimitrios Asvestas, o que você pode falar para encerrar e passar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Olha, eu posso dizer que esse foi o programa mais rápido que passou de todos. O Ernesto pode confirmar que esse foi o mais rápido, esse foi o programa The Flash, esse foi o mais rápido, porque, olha, brincadeira. Mas, assim, para poder encerrar, bom, falar um pouco de uma forma rápida, o que eu gostaria de orientar e ter fomentado essa discussão é que nós precisamos corrigir o nosso vocabulário. Precisamos entender que quando nós verbalizamos tem que, inconscientemente gera um sentimento de obrigatoriedade. Mesmo que você não faça isso por obrigação, mas a verbalização do tem que, porque o verbo tem força, o verbo tem poder. Então, tire essa nomenclatura do seu verbo, porque inconscientemente gera uma obrigação, gera um peso. Então, eu vou fazer o quê? eu vou ler, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu simplesmente vou fazer, porque, como a Ernesto falou, eu faço essas quatro atividades porque eu gosto, então eu vou fazer. Eu não tenho que, assim como o Montovani falou, eu tenho que ler um livro. Não, eu vou ler um livro, eu vou sair, eu vou viajar, ótimo, essa é a colocação correta. Por isso que eu trago isso, que nós precisamos aprender a pronunciar o verbo, o verbo tem força, tem poder, a palavra tem poder. Então, agora, para que nós possamos identificar as nossas prioridades, eu trago um desafio aí para todos que estão nos ouvindo, você precisa saber para listar as suas prioridades, quais são os seus objetivos. O que você quer conquistar no seu curto, médio e longo prazo, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos. Como você se vê, senão você pode cair na armadilha de fazer e participar de um emaranhado de atividades que são muito positivas, mas que não vão levar você na direção do seu objetivo. Então, se eu posso deixar uma mensagem ou um recado, se você quer trazer uma harmonia entre o seu lado físico, emocional e até espiritual, você precisa ter um planejamento ordenado de quais os objetivos que você quer conquistar e aí você olha para todo aquele ranking de atividades que você tem na sua agenda e observa, essa atividade vai me levar onde eu desejo? Sim, essa não. Então, esse é o risco, eu vou substituir por outro, porque é assim que nós caminhamos de forma livre, leve e feliz. Meu nome é Dimitrius, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse o nosso site dimitrios.com.br ou pelo Instagram dimitrios.oficial. Lá temos várias matérias, informações de interesse, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a descobrir o que as fazem felizes e viver uma vida com sentido, através de um estudo profundo da vida, através de ferramentas como o mapa numerológico, mapa astrológico, Enneagrama, através da numerologia, através de uma série de mecanismos, ferramentas como o DISC, nós mapeamos totalmente a vida da pessoa, né? e a partir daí ajudamos ela a identificar quais são seus sonhos, seus objetivos, sua missão de vida, sua missão de alma, alinhamos isso tudo. E aí a pessoa segue na sua direção. Gratidão a todos. Seu Ernesto Abercorn, últimas palavras, últimas considerações. Então, eu acho que essa conversa foi extremamente interessante, útil, agradável, principalmente porque eu ainda tenho uma dificuldade em descobrir exatamente o que me faz ficar feliz, ficar alegre, ter aquela sensação gostosa e ficar legal. Como o Dimitros falou, inclusive, ele é um professor que tenta levar as pessoas a exatamente achar esses momentos, né? As conversas e nas aulas que eu tive com ele, esse sempre foi o objetivo. E eu fico impressionado como isso é difícil, porque eu posso me considerar que hoje, aos 77 anos, eu não precisaria trabalhar, eu não precisaria... Eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Quer dizer, eu tenho assim um amplo leque de coisas que eu posso fazer e nem sempre eu consigo estar feliz. Eu me sinto, às vezes, entediado, às vezes, triste, às vezes, preocupado demais com o negócio que eu não precisaria estar. Então, esse domínio da nossa mente é que é tão interessante, que faz com que pessoas que têm muito... Não é que têm muito menos, mas que conseguem ficar alegres, você vê determinadas pessoas assim, mas, esse cara está sempre alegre, a gente vê que ele está levando uma vida legal. E aí, quando você vai ver o que ele faz, não é nada decepcional. Enquanto que tem um outro, que é um cara tristão e tal, que está lá sempre cabeça baixa, e quando você pergunta para ele, às vezes, é um baita cara com sucesso, que resolveu, que realizou muito, enfim, que conseguiu fazer. Então, veja como a nossa cabeça é complexa. e é o que dá grana para os psicanalistas, mas é realmente uma profissão importantíssima, fundamental, de todos os seus leques que tem. Então, olha, realmente eu concordo com vocês, o papo de hoje foi sensacional. Vou mudar até um pouco assim a minha forma de ver as coisas. Olha, maravilha! só assim para fazer um pouco de marketing, netas, a empresa, treinamento e desenvolvimento, e você sabe que uma coisa também que é interessante, essa palavrinha inteligência emocional, que é usada assim em muitos treinamentos, e realmente eu acho que esse é o grande a grande tentativa de resolver esse problema, de como ser feliz apesar de tudo, mudando a sua forma de pensar, de reagir, mas isso não é fácil. Realmente, é uma das artes mais difíceis de serem dominadas. Ale, obrigado por ter participado hoje, suas finais considerações e aproveita para deixar o seu contato. Finais considerações, bem rapidinho, só que, assim, pessoal, somos uma mente num corpo e não um corpo numa mente, né, e tudo que a mente pode projetar, pode criar, o homem pode realizar, mas é muito importante que você seja você, não se espere tanto em outras pessoas, siga a sua felicidade, dentro de você, você vai encontrar a forma de você ser feliz, de você ser leve, de você encontrar, às vezes a sua felicidade é tomar um café numa padaria, às vezes a felicidade de outro é tomar um copo de uísque com um amigo, às vezes a felicidade do outro é ajudar alguém nesse estado na rua a fazer uma armitex, todos nós temos, o da outro é trabalhar à noite, enfim, encontre o seu caminho, todos nós sabemos, lá no fundo, é muito fácil a gente identificar os caminhos que vão nos levar para a felicidade se você começar a se olhar, a se observar e testar e sentir, sinta, não deixa a vida correr muito não, vai sentindo, vai fazendo, vai devagar, tenha um objetivo, um propósito e cada etapa desse propósito e cada, quanto mais esperto tiver esse objetivo e propósito, você chegar, você vai ver que aquilo vai te inspirar, vai te motivar e vai te levar mais para frente, isso nunca vai acabar, né, então é isso aí, vamos juntos, vamos ser felizes, vamos que vamos. Maravilha, e assim terminamos mais uma discussão sempre buscando equilíbrio. Na dúvida, sempre lembre, há três perguntas que nós devemos responder antes de fazer qualquer coisa, que são, quero, posso e devo. Por que as três? Porque nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu quero. Portanto, se houver três sims, fique à vontade, faça, que o equilíbrio com certeza será alcançado. Tchau,